Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê Aê, aê Aê Que eu tenho que abrir para ti As fortes do céu Eu tenho que abrir para ti Para teus penas eu ser o consuelo Não quero ver te sufrir Para teus llantos eu ser o paixão Não quero ver te sufrir Caminante solitario Baja os luceros Tu nome em minha mente Eu contava os passos Que a mi me quedaban serrana por verte Em um arbolito Tu nome grave E a soñar contigo Me paro um ratito Para que me quiera Se quiera um pouquinho Que eu lhe rezo prima A hallar del gran poder A luna se está dormindo A luna se está dormindo E o sol se vai despertando E eu te sigo querendo E o sol se vai despertando E eu te sigo querendo Em um arbolito De nosso coração De nosso coração Bajo os luceros Tu nome grave Que eu te quero para sempre A mi verão E adeus para trapar testigo Vá-ná Amigo Te lo juro Compañera Contigo pierdo el sentido Cuando te tengo a mi verão Contigo pierdo el sentido Cuando te tengo a mi verão A CIDADE NO BRASIL